DJ, mostra pra torre, se tentar invadir o Largo, o que vai levar? Mas se tentar invadir o Largo, não tem como escapar A gente tá ligado, basta respeitar Nós somos guerreiros e não comemos nada não A tropa de elite é pura disposição Lá na praça, lá do Largo, tu já sabe como é Amigo, eu tô falando, só passa o que a gente quer Se tu não for chegado, não vamos considerar Buscou passar o redor, não vai deixar tu escapar Do teu amigo, bate forte, mete o bala separado Coitado desses cara que pensa, passa por lá Somos tradição e derrubamos na moral Se botar no mano, a mano vai parar no hospital As galera de Recife, o nome não vou falar Como disse no começo, se tu for não vai passar A torre é muito fraca e não tem comparação Segurança, deixa o largo e a torre aqui na mão O paredão está completo, vocês tem que se ligar Os pivete lá do lar, e agora eu vou citar Aromé de Paulinho, Alex e Cicaré Cip, Cigé, Rã, Tec e Gessé Belo e Marquinho e Bruno do Lindão Peleco e Toqué, Rafael e o Gatão Essa nova geração que acabam de falar Os pivete se garante, faz a torre recuar Um bando de fuleiro que não se garante não Que vão pros baile funk só pra pagar de gatão O MC ou mão, o chupone na moral Quando fala o meu nome, a torre já passou mal Termino este rap com muita disposição Canto rap mais antiga e agito no salão Se seguir o meu conceito, já sabe o que vai levar DJ mostra para ele o presente que vai ganhar Mas se tenta invadir o largo, não tem como escapar A gente tá ligado, passa a respeitar Nós somos um guerreiro e não comemos nada não A tropa dele é pura disposição Tá na praça lá do lago, tu já sabe como é Amigo, eu tô falando, só passa o que a gente quer Se tu não for chegado, não vamos considerar Buscou passar o redor, não vai deixar tu escapar